Boa tarde, presidente. Presidente, o que se fala agora nos últimos dias e cresceu bastante a discussão a respeito da criação de um novo auxílio emergencial em função do repique do novo coronavírus, da crise e da pandemia, e cada vez é mais forte entre as lideranças partidárias a convicção de que de fato haverá necessidade de se criar um auxílio emergencial, seja ele ampliando o Bolsa Família ou criando um outro modelo. Na semana passada houve uma certa crise em função da afirmação do Lira e até mesmo do senador Rodrigo Pacheco, resgatando essa possibilidade de a criação do auxílio emergencial colocar em risco o teto de gastos. Eu queria saber do senhor se o senhor compreende que é inevitável a criação desse novo auxílio e se a criação desse auxílio nesse ambiente que se vive agora não colocaria em risco de fato o equilíbrio das contas. Bem, eu acho que esse é um debate interessante, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender qual é o papel do teto de gastos no Brasil. Mas hoje tem um artigo hoje no Estado de São Paulo, acho que foi hoje que eu recebi direto do autor, do economista Cláudio Odilson, que ele fala sobre a questão da necessidade do auxílio no final, mas no início ele mostra um trabalho feito por um outro economista da FGV, mostrando, criando um índice sobre a questão do isolamento e a partir desse índice usando uma projeção sobre vacinação em relação a crescimento. Então ele mostra nesse artigo que se o Brasil tivesse começado a vacinação na hora certa e se nós tivéssemos como garantir o que já é impossível, 70% da população vacinada até o meio do ano, nós teríamos a projeção de um crescimento de 8%, 8 menos o 3%, que é efeito estatístico, mas daria um crescimento real da economia brasileira. Com esse crescimento real, eu diria para você que, além de uma redução da perda de vidas pela uma campanha mais rápida de vacinação, somado a uma perda menor de empregos e de renda dos mais pobres. Então, olha que a questão da vacina tem um impacto muito maior e muito mais grave do que apenas, que é o mais grave de todos, a questão do atraso na vacinação. Nós estamos dizendo que nós vamos ter um número maior de perda de vidas por isso, que nós vamos ter um número maior de desempregados por isso, porque a projeção hoje otimista, do meu ponto de vista, pelo indicador médio dos economistas que eu ouço, que a economia brasileira vai crescer menos que 3%. A atividade econômica está fraca em muitos lugares. Essa insegurança que o governo vem passando em vários temas, a desorganização em relação à pauta desde o ano passado. Porque ano passado o governo abriu mão da pauta de reformas. Atrasou a administrativa, encaminhou a PEC emergencial para o Senado e nunca votou e sempre foi contra a reforma tributária. Não é isso? Então o governo abriu mão desde o ano passado das reformas. O governo abriu mão das privatizações, por mais que tenham que colocar a culpa na Câmara ou no Senado. O presidente Bolsonaro Bolsonaro nunca tratou de nenhuma privatização conosco, pelo menos nunca me pediu por privatização nenhuma e a única que está aqui da Eletrobras. E a gente sempre soube que nós tínhamos um problema grande no Senado e era público. O presidente Davi sempre foi contra e é legítimo, ele defende o sistema Eletrobras. Agora o candidato, o nosso candidato, Rodrigo Pacheco, também continua contra. Então um governo que é um caos na saúde, que abriu mão das reformas e do meu ponto de vista, o presidente não vai colocar o seu capital político que cai em reformas que precisam ser feitas e são impopulares. Então eu acho que estão todos com uma expectativa muito negativa. Por isso que eu acho que a economia vai crescer menos que os 3,5 projetados hoje. Acho que vai crescer bem menos, menos de 3. Então nós temos, por falta de vacina, um número crescente de mortes. Por falta de vacina, uma economia crescendo de forma negativa, que se crescer 2,5 é negativo, não é isso? O que vai gerar mais gente com fome e mais gente desempregada. Eu, por exemplo, tenho defendido a CPI da saúde porque se nós tivéssemos a prerrogativa, por exemplo, do impedimento de um ministro, que não é nossa prerrogativa, nossa prerrogativa de impedimento de um ministro é só conectado ao presidente da república, mas em relação ao ministro eu não tenho dúvida nenhuma que já tem crime. Pelo menos o ministro da saúde já cometeu crime. Eu não tenho dúvida nenhuma a irresponsabilidade dele de tratamento precoce, a irresponsabilidade dele de não ter respondido a Pfizer, a irresponsabilidade dele de não ter como ministro da saúde se aliado ao Instituto Butantan para acelerar a produção daquela vacina e não apenas a vacina da Fiocruz. Tudo isso caracteriza um crime e a PGR já está investigando. Então, a partir daí, você diz como faz com o governo que podia ter feito esse país crescer 8% e a economia crescendo, você fazer desnecessário o auxílio, como é que você faz com uma economia que vai cair, na verdade, em relação ao efeito estatístico, tirando o efeito estatístico, vai cair ponto meio, 1%. Então, as pessoas vão ter mais dificuldade para emprego e para ter renda, principalmente os mais pobres. Como é que você faz para acolher essas famílias? Porque, certamente, alguma solução vai ser dada. Pela PEC emergencial, você tem que lembrar que o teto de gastos já tem um furo pelo descasamento da inflação do INPC para o IPCA de uns 20 bi. A desoneração mais 5, não é isso? Dá 25. E o salário mínimo mais 4, dá quase 30 bi. Então, você vai precisar de um espaço de 30 para ajustar. Com algum ajuste na questão salarial de previdência, que veio um pouco inchado, então vai precisar de 20. E para um programa, você vai precisar de um espaço de mais 20, 30. Eu acho que se o governo tivesse ouvido o parlamento de que a gente precisava ter andado na emergencial depois da eleição e no mês de janeiro, talvez todos entendessem que mesmo um auxílio provisório de 3, 4 meses, mesmo fora do teto, poderia ser aceito pela sociedade e pelos aqueles que investem no Brasil. Mas como nós não temos nada, fica todo mundo querendo saber como é que o Brasil é viável, fazendo mais um aumento de despesas extraordinárias. Pelos resultados do final do ano, diz esse artigo do economista Cláudio Adilson, tanto a dívida pública quanto o déficit serão menores do que o projetado no final do ano. Todo mundo achava que a dívida do Brasil chegaria quase 100% do PIB e ela vai ficar um pouco abaixo de 90. Então, ele defende nesse artigo, eu acho que é um bom artigo para esse debate. Eu estou defendendo que a PEC emergencial, ela é fundamental que ela seja aprovada antes do orçamento, para que garanta aqueles que investem no Brasil que nós não vamos sair do desrespeito do controle da despesa pública e também da trajetória da dívida pública. Mas ele diz uma coisa interessante, porque se a dívida é menor do que esperado, você fazer um programa de seis meses, de 300 ou 200 reais, com uma parte daqueles vulneráveis, apesar da que a Folha disse hoje que são 70% daqueles que recebeu auxílio e que continuam sem renda, que isso daria um pouco mais de 1% do PIB, que seria perfeitamente aceitável dentro da relação dívida-PIB que estava esperada para o final do ano. Não é um debate simples, mas esse é um deputado liberal, um economista liberal muito conceituado no mercado financeiro. Então, acho que a gente tem que fazer o debate. Eu acho que, independente de como você vai construir soluções para auxílio, se você não avançar, principalmente na PEC emergencial e na tributária, começar o debate da administrativa, eu acho que nenhuma solução emergencial, do ponto de vista de gasto extraordinário, vai ser bem-vinda, vai ser aceita de forma tranquila por aqueles que acreditam e investem nesse país. Então, é um debate muito interessante, que a gente deveria estar fazendo agora, se a gente não tivesse tido recesso, talvez agora a gente estivesse aprovando a PEC emergencial. Aqueles que defendem que tem que aprovar o orçamento antes da PEC emergencial não entendem de gasto público, de orçamento público, porque se aprovar o orçamento antes da emergencial, você não terá condições de fazer o programa emergencial dentro do teto de gastos. Mas acho que esses debates todos, vindo de grandes economistas, o Arminio tem escrito algumas coisas, o Marco Lisboa, outras coisas mais duro. Mas eu acho que esse debate, ele precisa existir, porque pela incompetência e irresponsabilidade, no mínimo do Ministro da Saúde, nós, em vez de ter um crescimento de 6%, 7%, 8%, vamos ter um crescimento abaixo de 3%, e um crescimento abaixo de 3%, pelo carregamento da queda do ano passado, significa um crescimento abaixo de zero, um crescimento negativo, o que significa que vamos perder emprego e renda, e é por isso que 70% dos brasileiros que estavam no renda emergencial, pela Folha de São Paulo, continuam sem nenhum tipo de previsão de renda, porque de fato a questão da vacina é crucial para que qualquer país possa sair da situação de queda da economia, de paralisia da economia, e de paralisia da circulação das pessoas, até que a vacinação, a imunização possa chegar a pelo menos 70% da população.